Estratégia não conhecida. Declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura do Poder Legislativo de Valdoçal, a realizar-se no dia 8 de agosto de 2016, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Passo para discussão e votação da ata da 29ª reunião ordinária, realizada no dia 1º de agosto de 2016. Em discussão, em votação, quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Neste momento, passo para o expediente, onde consta a Oficio nº 21.816. Autoria Executivo Municipal. Assunto. Encaminha o projeto de lei nº 33 e 16. Vale do Sol, 29 de julho de 2016. Oficio nº 218 e 16. Senhor Presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, Vimos, através do presente, encaminhar o projeto de lei nº 033 e 2016, que regulamenta a realização de feiras de venda de produtos e mercadorias a varejo e de outras providências. Sendo que apresenta para o momento, subscreva-me. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Glecio Halmschlag. B. Oficio nº 226 e 2016. Autoria Executivo Municipal. Assunto. Encaminha o projeto de lei nº 34 e 16. Vale do Sol, 4 de agosto de 2016. Oficio nº 226 e 16. Senhor Presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, Vimos, através do presente, encaminhar o projeto de lei nº 034 e 2016, que dispõe sobre a restituição de valores de reembolso dos servidores na forma em que se especifica. Sendo que apresenta para o momento, subscreva-me. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Glecio Halmschlag. C. Moção nº 44 de 2016. Autoria. Vereador Eloy Roque Gabi. Apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha o voto de pesar aos familiares de Oswaldo Manuel da Silva. Vale do Sol, 2 de agosto de 2016. Ao Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, Wanderlei Martim. O vereador que este subscreve solicita que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do Sr. Oswaldo Manuel da Silva, que faleceu no dia 27 de julho de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Eloy Roque Gabi. Apoiado pelos demais vereadores. D. Moção nº 45 de 2016. Autoria. Vereador Normel João Reckers. Apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha o voto de pesar aos familiares de Alma Brixner. Vale do Sol, 2 de agosto de 2016. Ao Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, Wanderlei Martim. O vereador que este subscreve solicita que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares da Sra. Alma Brixner, que faleceu no dia 1 de agosto de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Normelio João Reckers. Apoiado pelos demais vereadores. D. Moção nº 45 de 2016. Autoria. Vereador Normelio João Reckers. Apoiado pelos demais vereadores. Assunto. Encaminha o voto de pesar aos familiares de Uriberto Quil. Vale do Sol, 3 de agosto de 2016. Ao Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, Wanderlei Martim. O vereador que este subscreve solicita que após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do Sr. Uriberto Quil, que faleceu no dia 1 de agosto de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Normelio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Manifestação de Comissão de Constituição e Bem-Estar Social. Onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se tiveram. Até 10 minutos. Presidente, não tivemos hoje projetos para analisar. Manifestação da Comissão de Orçamentos, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura. Até 10 minutos. Onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores ausentes e presentes se tiveram. Vereador Normelio João Reckers. Presidente, Wanderlei Martim, semana passada eu convoquei os vereadores para a reunião das comissões sobre a LDO. Eu agradeço os vereadores que se fizeram presentes. Sobre o projeto de lei número 3016, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2017. Abrange as prioridades e metas para o próximo ano. De acordo com o que foi definido pelo plano plurianual de 2014 a 2017, servindo como uma ferramenta de planejamento para que o município consiga garantir o provimento de bens e apresentação de serviços à população. Além disso, essa lei que estabelece as diretrizes do orçamento serve como uma ferramenta para a transparência da gestão do município, bem como para a fiscalização dos atos do governo municipal, atendendo também ao princípio da pluralidade. Dentre os investimentos previstos na LDO, destaca-se R$ 50 mil para ampliação de rede de abastecimento de água, R$ 50 mil para o asfalto e a pavimentação de vias públicas, R$ 30 mil para a realização de melhorias no acesso de Vale do Sol pela RS-287, R$ 10 mil para o acesso asfáltico do centro do município até a RSC-153, R$ 80 mil para a aquisição de veículos para a área da saúde, R$ 15 mil para a construção de abrigos e paradas de ônibus, e R$ 400 mil para a reforma de pontes e pontilhões. Já quanto à receita, está prevista uma arrecadação em torno de R$ 1.380.000, o título da receita tributária, a qual abrange a arrecadação com impostos municipais, IPTU, ISS e ITPI, taxas como aqueles cobrados pela fiscalização da vigilância sanitária, controle e fiscalização ambiental e taxa de limpeza pública. Já as receitas patrimoniais estão previstas em torno de R$ 1.760.000, que abrangem o rendimento de aplicações financeiras, inclusive de regime próprio de previdência. Quanto às receitas com a prestação de serviços de máquinas e fornecimento de água, serviços veterinários, entre outros, o município prevê arrecadar em torno de R$ 1.090.000.000. Já na arrecadação com as dívidas ativas, juros e multas sobre os impostos e taxas, restituições do programa Troca-Troca, estima-se em torno de R$ 530.000.000. Prevê-se ainda a arrecadação, no próximo ano, de aproximadamente R$ 20.000.000 com empréstimos concedidos aos agricultores por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, Assim, com base de orientação e metas apresentadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, posteriormente, o Poder Executivo do município elaborará a proposta do Orçamento de 2017, onde constarão as prioridades do município, levando em conta os recursos disponíveis. Então, é uma parte que a gente queria repassar e a reunião, acho que agora está apta até para ser votada, talvez semana que vem ou na outra. Então, eu agradeço de novo aos vereadores que se fizeram presente nessa reunião. Neste momento, sigo para o espaço da pauta, onde consta A. Projeto de Lei nº 30, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Tramentação, segunda reunião. B. Projeto de Lei nº 31, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Ementa. Autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e especial no orçamento de 2016, no valor de R$ 418.887,52. Tramentação, segunda reunião. C. Projeto de Lei nº 32, de 2016. Autoria. Executivo Municipal. Ementa. Altera a redação do artigo 17 da Lei nº 344, de 28 de março de 2001, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. Tramentação, segunda reunião. D. Projeto de Lei nº 33, de 16. Autoria. Executivo Municipal. Ementa. Regulamenta a realização de feiras de venda de produtos e mercadorias a varejo. Tramentação, primeira reunião. E. Projeto de Lei nº 34, de 16. Autoria. Executivo Municipal. Ementa. Dispõe sobre a restituição de valores de reembolso dos servidores, na forma em que se especifica. Tramitação, primeira reunião. Em discussão. Não houve inscritos. Como não há inscritos para o espaço da Tribuna Popular, passo para o grande expediente, onde poderão se manifestar os vereadores, mas os vereadores Mauro Miller. Sr. Presidente, colegas vereadores, secretário da Agricultura Valmour e Vales Solenses aqui presentes. Embora nós até tínhamos falado antes de ninguém ocupar esse espaço, mas eu acho que eu estou ocupando esse espaço principalmente para parabenizar todos os 37 candidatos que estão colocando o seu nome à disposição. Os vereadores dessa casa, exceto o vereador Normélio, que está colocando como candidato a vice, estão todos pleiteando o cargo à reeleição de vereador. Também parabenizar as duas chapas majoritárias, o Michael Silva e o Normélio Reckers, e João Carlos Kist e Orlando Conrad. Então, acredito que agora, nesse processo eleitoral, que é um processo democrático, eu acho que deverá acontecer dentro da normalidade e do devido respeito. Então, queria deixar especialmente registrado de que todos, sem descrição, independente de cor partidária, e que essas pessoas que estão colocando o seu nome à disposição para participar do processo democrático, são pessoas vitoriosas e pessoas corajosas. O resultado é independente de qualquer coisa. Então, essas pessoas todas merecem o respeito da sociedade de modo geral. E, da mesma forma, já citar, e acho que isso nós podemos ver, através da comissão, chamar, de repente, a participação do nosso comércio local, para discutir essa alteração, esse projeto que entrou nessa casa, sobre a questão de realização de feiras e eventos. Então, até para que se tome, faça uma alteração que venha ao encontro dos desejos e das nossas necessidades do nosso comércio local. No mais, muito obrigado e parabéns a todos os vereadores que estão buscando a reeleição e também os novos candidatos e os quatro candidatos que concorrem à majoritária. Como não há matéria na hora do dia, passo para as comunicações. No máximo, quatro inscritos e cada vereador poderá usar no máximo dez minutos, sendo permitida a parte. Assunto, livre escolha. Também não houve inscritos. Nas explicações pessoais, no máximo cinco inscritos e cada vereador poderá usar no máximo cinco minutos. Sem a parte. Também não houve nenhum inscrito. Nada mais a tratar. Gostaria também de deixar aqui esse relato, que nem o colega vereador Mauro colocou. Sucesso a todos os candidatos que colocaram seu nome à disposição da comunidade. Então, é muito importante que a comunidade, pelo menos, tenha nomes, porque a escolha é feita por eles. Uma escolha que deve ser bem pensada, pois será uma escolha para os próximos quatro anos. Declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 15 de agosto de 2016, a partir das 18 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Tenham todos uma ótima semana. Boa noite. 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 Boa noite.